Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala, oi, sumido, churracão, pagode É, eles pedem flow, ouço da plateia Hoje não vai ter flow, só vai ter ideia Olha na cara, truta, você é um fiasco Hoje eu vou arrancar sua pele, vou fazer um churrasco Vou chutar essa bunda, de volta pro Osasco Te bater toda semana, olha na cara do carrasco Aê, sem maldade, trutão, você é fraco E mano, truta, sabe que agora você tá opaco Até porque esse mano não é meu camarada Eu sou seu carrasco, vou te expulsar na catarrada Fechou? Então, trutão, você não aguenta E mano, mano, agora você não representa Falei de catarrada, catarata Vai se fuder, você é rato, catarata Aê, tio, acho melhor você voltar Porque rimar que é boa, você não vai demonstrar Até porque, meu mano, eu vou na fé Você é o rato do castelo retimbum Só faltou se lavar o pé Catarata, essa é a levada Antes de falar comigo, tira as remelas da tua cara Palhaço, rima boa se é cabaço Por isso que agora o João Valdessa sem braço Não adianta mano, até olhando no olho Provando que na mente dos outros você é piolho Pode olhar, João, eu não tremo Porque da onde eu venho, tio Os menor luta sem remo Com certeza eu tô nadando, navegando Você é fraco, quer olhar no meu olho Pena que você é opaco Ei, tio, você ramela Não adianta visãozinha torta Apaga de avareta, você é falso Cabaço, MC fraco Por isso mesmo que agora eu já destaco Pode olhar pro seu boné ou seu mané Sabe que agora você para embaixo do pé Lamento, tio, você acelerou E com certeza, tio, você não constou Ei, tio, você apanha e só costuma Sem flow, só ideia Até agora eu não vi porra nenhuma Barulho parece mais de Salvador HC Mas era HC, vai que vai, moleque doido Mais forte Tá tranquilo meu camarada Se eu olhar no seu olho eu levo sua alma Então, perante a minha frente cê pede calma Muita calma meu irmão, não tenho medo de você Adivinha quem veio te quebrar Eu mesmo o HC O moleque zica que manda flipada Na levada vi que você só olhar Encara que encara, repara Não entende mano, você é vacilão Encara, repara, não olha muito Se não vai pro chão Ei, tio, você encavalou beat Literalmente Igualzinho você fez com seus próprios dentes Tudo encavalado, tudo em cima do outro Agora é resposta de ataque Então toma seu troco Ei, tio, você é cabaço Toma teu troco A vitória vai vir à vista Só derrota vem a prazo Cê sabe Você é cabaço Por isso que quando eu pego o mic Com certeza eu te atraso Cê me atrasa porque cê atrasalado Não é MC forte Eu vi ser improvisado Eu nunca vi tanto suporte Ramela no meu olho Sem ironia Mesmo curro Mas ramela no meu olho Eu não perco a visão de cria Entendeu? Vamos continuar Se arrombado Cê falou que meus dentes É encavalado É um em cima do outro Hoje cê vai sair derrotado Só que hoje O que vai ter Vão ser só corpos empilhados Entendeu? Vamos continuar na rima Até porque o Salvador chega e te assassina THC veio me bater Você nessa gás Até porque cê tá usando É THC demais Entendeu? Acho melhor agora cê voltar Porque rima, meu mano Não vai compartilhar Com o olhar cê disse Que minha alma vai arrancar Pode procurar aqui dentro Que nada cê vai encontrar Uuuuh Terceiro! 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 Vocês estão bem? Vocês são amiguinhos ainda, né? Pode ser não, moleque Vamos lá, quebrada Joga a mão pra cima Que é terceiro round Bate e volta a sinistreira, hein? Ah, moleque! Ai! Joga a mão pro alto aí, mano! Joga a mão pro alto aí, mano! Ai! Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele De volta pro banco Cala, boca, truta Eu te mato fazendo o meu freestyle Eu não sou o cavalo, chama a cajota Que eu vou te mandando só essas coisas em line Acho melhor cê voltar Até porque mano, cê dá até dó Eu não sou o cavalo, mano, corrimando Desse jeito você é guinha, pocotó Pocotó, pocotó, pocotó Você é fraco, por isso que agora Meu mão de você, eu já tenho dó Tá ligado meu parceiro? Deixa eu te explicar em cima da levada Hoje eu vou chutar sua bunda É guinha, pocotó, vai voltar em capilhada Eu sou seu cavalo de traia truta Você fala pocotó, pocotó Na verdade, mano, você é o nóia Ó, pó que é to Mano, sem maldade, camarada Você não ri nada, mano Dispulso da quebrada Até porque nós sabe que cê é rato Por isso que hoje cê morri na madeirada Cavalo de Troia, muito fraco, mano Você tá ligado, não é eminente Cavalo de Troia Troia perdeu a guerra pro Salvador Eu nem me falo do dente aí Cê sabe, encavalado em cima do outro É presente de grego Cusão, pede pro Yuri um beijo de novo Mano, cala sua boca, meu tru Sem maldade, vai tomar no seu cu Sabe por que eu vou te batendo na oeste E até na sul Troia perdeu a guerra Mano, cê tá ligado Que agora, meu truta, você é meu fã Isso pra mim é só uma batalha A guerra mesmo é acordar de manhã Ei, pena que você não entende Meu mano, você é fraco Tá ligado, porque agora eu mato um MC fraco Sabe por que você é fraco? Essa é a reveria A luta é em 30 segundos A batalha eu venho só por dia Que 30 segundos e cê é bate-volta Sem maldade, você é uma criança Falar de guerra Enquanto o Tiff é um soldado Cê tem a certeza e ainda tem esperança Certo, até porque Trutor tá ligado, mano, quer ser a clemência Cê vive na trincheira Quando que você vai ser resistência? Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas de HC Salvador Salvador, próxima fase, certo Palmas pra HC, aê Boa! 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 Boa!